Estude o texto de lei, a lei seca, nos sites oficiais que publicam as leis. Então, geralmente, para a grande maioria dos concursos, você vai precisar estudar leis que são leis federais. Ou a Constituição Federal, ou, por exemplo, a Lei de Licitação, a Lei 8.666, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Então, essas leis, elas são leis federais. Mas, se você estiver se preparando para um concurso estadual, pode ser que caia alguma coisa retirada da Constituição Estadual. Se você for estudar para um concurso municipal, pode ser que você precise estudar a lei orgânica do município. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar esse texto de lei do site do Planalto, se for uma lei federal, do site do Estado, do Governo Estadual, do site da Prefeitura. Para quê? Para que você estude com leis, com leis, com materiais atualizados. Em hipótese alguma, se arrisque a estudar qualquer coisa com material vencido, ainda que seja só de um ano. Então, não leia, não use qualquer material que tenha mais de um ano, porque você corre o risco de estudar com material vencido. Estudar coisa errada que já não esteja mais valendo. Estudar coisa errada que já está fazendo.